Carnaval 2024 em Jacutinga. Nesta terça-feira o encerramento foi com entregas de troféus para os participantes, principalmente para as crianças que participaram da matinê. No Lago Municipal, Amanda Alves e Banda encerrou o Jacfolia deste ano. Falamos com o prefeito Araújo sobre a organização, falamos com o secretário de governo Nilzinho e também com o Reginaldo Sidney Luiz, secretário de educação que estava presente na entrega dos troféus. Falamos também com o Lô e com o Viotinho da Banda Prisma. 50 anos de Banda Prisma coroando o Carnaval de Jacutinga. Vamos ver como foi um balanço, um resumo do Jacfolia de 2024. Você sabe que o Carnaval, na verdade, ele representa alegria, união, fazer com que a nossa sociedade de Jacutinga tenha momentos de felicidade e de alegria e eles merecem. Por isso que foi organizado pela Secretaria de Governo, essa grandeza que nós tivemos aqui, aqui termina hoje, mas nós ainda continuamos lá no Lago. Tem mais um pouco ainda lá. Convidamos todos que vão para lá para fechar definitivamente esse Carnaval de Jacutinga, que eu acho que foi o melhor Carnaval que já aconteceu aqui em Jacutinga. Muito trabalho, a equipe toda aqui da Secretaria trabalhou, secretários nos ajudaram e nós estamos aqui agora praticamente dando encerramento. Encerramento da grandeza que foi o Carnaval 2024 da cidade de Jacutinga. Bom, os meus agradecimentos, né? Primeiramente o nosso prefeito Araújo, que nos proporciona a condição para a gente fazer isso para a nossa população. O que fizemos aqui nada mais é do que a população de Jacutinga merece. É muita alegria, muito respeito, muita segurança. As tendas aqui colocadas, senhores, teve problema de chuva, felizmente não tivemos um senão. Então o Carnaval da nossa Jacutinga é isso. E eu desafio as cidades da região a apresentar num Carnaval igual esse que nós fizemos aqui. Desconheço aqui na região. Então, prefeito, o senhor está de parabéns por acreditar no nosso trabalho. Reginaldo também, que está aqui sempre junto com a gente. Os secretários da sua administração são muito honrados por trabalhar com o senhor todos esses oito anos. E se Deus quiser, encerraremos a administração aí com chave de ouro. E o Carnaval nada mais é do que isso. É essa alegria da família jacutinguense e dos nossos turistas. E como o senhor bem lembrou, agora vamos lá para o lago fazer um encerramento lá no lago e convoco toda a população que estiver assistindo aí para ir lá assistir. E o show de hoje da Amanda Alves é um dos melhores shows de Carnaval da nossa região. Muito obrigado. Eu queria parabenizar aqui o senhor Araújo, através da Secretaria do Nilzinho, parabenizar o Nilzinho. Que organização! Foi tudo perfeito, bonito. É o que o Nilzinho falou. Jacutinga tem um Carnaval de família, onde as famílias vêm, se divertem. É quatro dias de festa, é quatro dias de alegria. Parabéns, senhor Araújo, Tony Rock. Parabéns, Nilzinho, pela organização. Parabéns todos da sua equipe que organizaram a Banda Prisma. Um show, um sucesso. Parabéns a todos os jacutinguenses que participaram. De antemão já agradeço a Prefeitura pela confiança, através do seu prefeito, Toninho Boca, Nilzinho, toda a sua equipe da organização. O público maravilhoso que apareceu, você é testemunha, você esteve aqui todos os dias. Carnaval de família, isso é importante, resgatar do espaço maravilhoso. O espaço esse, com o passar do tempo, vai tornando-se um espaço indicado para esse tipo de evento. E esse evento, como o Carnaval é muito grande, com certeza as estruturas vão acontecendo. E a presença do público comparecendo faz com que o Carnaval se fortaleça cada vez mais. O ano passado foi excelente, esse ano foi mais do que ótimo, ela foi espetacular por tudo, por tudo, por tudo. Parabéns ao Fulhão Jacutinense e à administração pelo evento proporcionado ao público que gosta do Carnaval, o verdadeiro Carnaval brasileiro, que é o Carnaval das Marchinhas, aquelas marchinhas eternas do nosso Carnaval. Espetacular. Banda Prisma, a gente começou a mexer mesmo lá, molequinho de 15 anos, né? Em 73, 74, 75, mas o primeiro Carnaval nosso foi em 1977, em Pouso Alegre, no clube de campo Fernão Vias. Dali pra frente foi um Carnaval atrás do outro, aí já fomos 78 para a Cicaba, 79 Araras, 80 na Caldeira, Esporte de Caldas e assim por diante. Muitos Carnavais também aqui em Jacutinga, né? Clube de campo, Clube Litro na época, aí o Carnaval aqui na Avenida, com Axé e tudo mais, a gente foi se adaptando com o tempo, mas a verdade é uma só. O verdadeiro Carnaval é esse aqui, o Carnaval de Marchinhas, que conta a história, né? Que o Fulhão gosta, são músicas em que é facinho de cantar e facinho de decorar e marca, né? A cada geração. Nós, graças a Deus, sei lá quantas gerações, pelo menos estão aí, né? Com, sei lá, hoje com 40, 50 anos, convivendo com a gente, ô, me lembro, bons tempos e tal. Feliz é o homem nessa ideia, que tem história pra contar e nós temos essa história, graças a Deus, tudo devemos a Deus. A banda Prisma existe, na verdade, começou em 1972, até passa de 50 anos, mas de Carnaval, 45, teve uns 2, 3 anos que a gente não fez. Mas é isso aí. É um meio século de banda Prisma, graças a Deus. Ah, eu queria agradecer a prefeitura, né? O prefeito, a todos que colaboraram com a segurança, inclusive você, Sarnia, né? Que deu uma cobertura muito grande nesse evento. Agradecer a todos os músicos da banda Prisma, que são um show, todos os profissionais. Um espetáculo. Só tenho a agradecer. Gostou muito contente de realizar mais um Carnaval com essa equipe maravilhosa. Obrigado, viu, Sarnia? Agradecer a todos os músicos da banda Prisma. Agradecer a todos os músicos da banda Prisma.